desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos. Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Tiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, caem 10 educadores financeiros. Tem para caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá para ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Tiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFT são... Isso aqui não podia ser um NFT. É uma arte digital. Só que é uma arte digital que tem o... Uma propriedade intelectual forte. Exato, ela é única. Ela é não fungível, porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si e ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação, ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela para dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. É verdade. A gente vai lançar uma coleção, cara. E assim... Pô, fala do Gary Vee. Eles curtem o... Conhece o Gary Vee, né? Cara, desculpa, eu não conheço. O Gary Vee é... Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece, sim. Quem que é? Já deve ter visto. Ah, o cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Ah! Eu acho. Ele é das antigas. Ele é das antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que... Ele está muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale um milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado Vee Friends. Você compra a NFT dele, que é bizarro o desenho. Desenho feito à mão. Parece feito para uma criança, assim. Mas arte é subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo. Cara, juro por Deus. É, é bizarro. Se procurar para ver, assim, mostrar o desenho... Parece meu filho desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho fica muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, ó, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende para o outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em seis meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, ah, NFT é arte digital. Mas está indo para videogame já. Tem jogo que está fazendo personagem que é um NFT. Agora o Facebook está com a ideia do metaverso. O que o Facebook vai fazer no metaverso? Vai vender terreno lá dentro, cara. Mas vai ser isso, vai ser NFT. Vai ser um fracasso tremendo. Você acha? Eu acho que vai. Cara, eu não apostaria contra. Pelo único motivo. Os caras têm muito dado, mano. Tudo bem. Mas sabe uma coisa aqui? A decisão dos caras é muito... É que para você entrar naquele mundo virtual, você precisa ter um headset virtual. Agora. Ok. Mas dado esse ponto, eu não vejo brasileiro comprando um headset virtual. Tá ligado? Você viu brasileiro comprando todo mundo com celular lá na década de 90? Eu não vi. Mas o celular e o headset de sol são coisas diferentes, mano. E se a internet for um metaverso, cara? Não acho que vai ser, sinceramente. Mas, boa. Total, estou aberto ali até isso. É que... Mano, o negócio de games é que isso é um jogo. O metaverso é um tipo de jogo. É um jogo virtual. É tipo aquele... Ah, tinha o nome de um jogo antigo. Second Life. Second Life. É tipo um Second Life essa porra. A única diferença é que agora tem um reality. Tem um óculos que você pode entrar lá com óculos. Ok. Cara, já tem jogos muito fodas de óculos virtual. Mas não tem. Você vê o brasileiro comprando essa porra? Não vê. Sabe por quê? É caro pra caralho um óculos virtual. Tem Motion Sickness. Que é um negócio que você começa a andar com o negócio e você começa a ver como tu não está andando mesmo. Você só está andando virtualmente. Mas no headset parece que você está no mundo. Te dá um enjoo do caramba. Porque o seu cérebro fica bugado e fala, mano, eu estou andando, mas eu estou parado. É isso que acontece. Sobre essa questão, eu vejo da seguinte forma. Você está vendo o jogo ainda. E nem todo mundo gosta de jogo. Mas isso tem potencial para ser uma outra realidade, cara. Onde as pessoas entram. Por exemplo, você está insatisfeito com o seu peso. Mas lá na metaverso você tem um avatar que é exatamente como você quer. Mas isso existe. Sexo, peso, tudo. Então, mas o ponto é, é a realidade que pode ser diferente. O pessoal pode ir para lá simplesmente que está todo mundo lá. Vai ser tipo rede social. Sabe aquele cara que não gostava de rede social e hoje tem um perfil no Instagram? Eu acho que é foda. Eu acho foda. O problema é a execução, que eu acho que não vai funcionar. Sabe por que vai funcionar, cara? Porque a tecnologia tem uma evolução exponencial. Tem uma lei dentro da tecnologia. Não é uma lei de fato. É uma ideia de um cara chamado Gordon Moore, que era um dos presidentes da Intel durante um tempo, um grande acionista. Ele falava que o número de transistores em um chip dobraria a cada dois anos pelo mesmo custo. O que isso significa? Que os chips daqui a dois anos vão ser melhores do que os chips dos últimos 50 anos somados. Então, isso mostra a capacidade de evolução gráfica das coisas. Então, hoje pode ser tosco o metaverso, mas com o tempo ele vai disruptar aquilo que é analógico, que é a nossa realidade aqui. Isso é um ciclo que acontece nas tecnologias. Tem um ciclo chamado de 6Ds que fala disso. Não, eu estou... Não, mas olha só. Vocês dois estão falando, para mim, o seguinte. Talvez você esteja certo e o Perino também. Por quê? Porque, cara, a gente viu na história muitas invenções sendo descobertas ou inventadas, enfim, e que elas funcionaram, mas não no seu tempo. Então, quando você pega o iPad, por exemplo, o iPad não foi a Apple que inventou, mas foi pela Apple que se popularizou. Então, o que o Perino está falando, cara, é inevitável. O metaverso vai ser muito mais que o metaverso. É o que ele falou. Vai ser muito mais real do que um óculos. O ponto é, talvez agora isso daí não seja o mainstream. É, demora 20 anos. E talvez não seja o metaverso, entendeu? A questão é... Talvez não seja o Facebook que você disse. Você não gosta, né? Você não gosta de anime. Tipo, não vai ser o Facebook que você está falando. É, tu curte... Sabe qual é o seu Orge Online? Tô ligado. Então, é isso. Vai acontecer isso. O foda é quando chega na segunda temporada, né? Que acaba, que é uma merda. Eu concordo. É o primeiro do caralho. É o primeiro do caralho. Isso aí nem é o que vocês estão falando. Mas, ó... É um jogo que... O jogo é muito carentão, mano. 40 anos e tal. É que é um jogo que você... É justamente isso. É um metaverso do jogo muito pica. Só que aí os caras entram e eles ficam presos no jogo. E se você morre lá, tu morre no jogo mesmo. Porra, preso no jogo, por meio que a ver no dragão, cara. É só vou ter... É isso. É total isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, por que é tão fácil a gente olhar para o metaverso hoje e falar, não vai dar certo? Porque esse é o ciclo que acontece com toda a revolução digital. Que é esses seis Ds que eu falei. É uma ideia de um cara chamado Peter Diamonds. Que é a seguinte, ele diz que todo ciclo de digitalização segue seis Ds. São seis palavras começadas com um D. O primeiro deles é transformar uma experiência real, analógica, tátil, em algo digital. O segundo D é ver que aquilo é uma bosta. É a decepção. Sabe a primeira câmera a tirar uma foto digital? Ela pesava quatro quilos. Quem criou foi a própria Kodak. E a foto era ridícula. Parecia uma foto do Minecraft, toda pixelada. Então a própria Kodak olhou para aquilo, se decepcionou e falou, não vamos desenvolver isso. Temos o nosso negócio que é altamente rentável de revelar fotos, deixa que outros façam. Só que o digital evolui muito rápido. O terceiro D é a disrupção. E por que as empresas são disruptadas? Porque quando elas olham para a ameaça, elas olham assim e falam, isso aqui não é uma ameaça. Elas se decepcionam. Só que depois que disrupta, a gente entra na fase onde as pessoas começam a ter acesso. Por quê? Porque no digital as coisas estão desmaterializadas. Por que a Amazon acabou com as livrarias? Várias, né? E ainda vai acabar com outras tantas livrarias em shopping. Porque a livraria no shopping é material, tem um ponto físico gigantesco, caro. E a Amazon alonga o galpão no subúrbio da cidade para te entregar o livro em um dia. Vai ficar muito mais barato. Quando isso começou a acontecer, o pessoal mandava direct para mim no Instagram. Que absurdo, o brasileiro não lê, está fechando a livraria cultura de não sei aonde. Eu só perguntava, você compra a livro aonde? Ah, eu compro na Amazon, que é mais barato. Então você está ficando revoltado com o quê? Porque desmaterializa, desmonetiza, que é o quinto D. E o último D é o quê? Quando desmonetiza, fica mais barato, aí a pessoa começa a ter acesso. Aí você chega na democratização. Então, sei lá, você começou o podcast aqui há quanto tempo? Quatro, três anos? Menos, menos gente assistia, não era? Hoje, muito mais gente assiste. Não é só o crescimento do podcast, é o crescimento dos da internet. O mercado financeiro foi igual, entendeu? Então, talvez não seja a meta, o Facebook que faça. Mas alguém vai fazer esse negócio com você. Ah, sim. O meu argumento é, com certeza, eu acho que isso é o caminho. Eu, inclusive, eu almejo isso. Eu quero muito que tenha um MMORPG pica, realidade virtual, que eu possa só sair desse mundo e entrar naquele e esquece de Monark durante umas horas, tá ligado? Eu adoraria que isso acontecesse. Eu acredito que vai acontecer. Eu só não acredito que vai acontecer com o Facebook liderando. Só isso que eu não acredito.